Entra aí, Pedrinho, antes de eu começar, vai. Ah, eu quero gravar só a intro, Pedro, só a intro sensual. Então começa, começa aí o... Já começou? Já, já tô gravando, já tô gravando. Então, bom dia, vocês vão gravar a internet. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Ark aqui com o Patife e o Macaquito. Ah, pra que isso? Pra que? Eu não entendo a necessidade disso. Vamos, vamos terminar esses carros? Vamos, pessoal. Cadê o Macaco? Ah, o Macaco você vai fazer só a intro, Macaco? Vamos lá, eu vou fazer minha intro aqui. Então faça a sua intro aí. Vocês estão prontos aí? Eu tô pronto, senhor. Oi. Oi, essa foi boa. Então, eu não sei, não pensei numa intro. E aí, manos? E aí, manos? Aqui com os leques. Dinossauro com os leques. Ó, galera, é o seguinte. Ô, 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 Patife. Oi. Vamos meter os nossos carnos pra bater naquele... Naquele brotossauro ali? Será que eles... E se eles morrerem, Pedrinho? Vai dar merda, vai dar merda. É, tá bom, tá, vai. Vamos subir os níveis. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Ah, então. É, brigado, Macaco. A gente já tá com nível pra fazer a cela do carno. Eu já tô no nível 50. Mas a gente precisa de couro pra cacete pra fazer isso. Então, pra isso, a gente vai treinar os nossos carnos. Onde é que vocês estão? Parabéns. O carno matou um dodô. Deve ter feito 3 minutos de experiência. Mas ele tá com couro, filho. Eu quero equipamento. E ele vai pegar tudo. Eu não vou fazer nada. Ele que vai fazer tudo. Então, pessoal, é isso. A gente só bate no bicho e espera o carno fazer o trabalho dele. Que ele ganha XP. E pega o couro. Ah, por que a gente quer o couro, Pedrinho? Hum. Me segue, fofo. Pra fazer a cela do carno. Exatamente. Cadê? Isso. Vem cá. Eu tô com picanha. O Patif tá com uma minha. Eu tô com uma minha. E o macaco tá com a alcatra. Com a alcatra. A gente tá com o churrasco inteiro aqui nessa bagaça. E em breve teremos o costela também pra completar aí o festival da carne. É verdade, né? Quantas carnes a gente vai precisar? Quatro? Vinte e dois. Olha aí. Vamos jogar um arco, Ratão? Eu não tenho jogo, né? Ah, o Ratão... Ih, olha lá. Ah, meu Deus do céu. Tá dando molinho aí, né? Cheio dessas. Eu não tô com o meu setup aqui. Tá dando molinho aí, né? Ah, instala aí, Rato. Ô, Ratão. Rato, só de você ter noção. Olha que da hora. Estamos, neste exato momento, treinando carnos. O que é o carno, Rato? Carnos. É tipo um tiranossauro rex. É tipo uma carne. E você tá aí, ó. É, ele é tipo uma carne. O meu, por exemplo, chama maminha. É, o meu chama picaia. Ah, e o do macaco é o alcatra. O meu é o alcatra. Olha aí, Ratão. Você podia entrar, a gente domava o costela aqui pra você. Você ia ter um tiranossauro rex pra você, macaco. Ah, mas ele é pequenininho. É só 50 giga o jogo, mano. Rapidão. Quando eu tiver com o meu negócio, eu prometo que eu baixo. Eu atirei na tartaruga e ela tá vindo pra cima de mim. Tipo, aí, filha da puta. E aí ela vai ter o quê? Um carno esperando ela. Monitora só a vida do teu carno, viu? Ô, carno, você pode atacar, viu? Ah, obrigado. Porra. Tá, vou ficar de olho. Se a gente já tivesse aquele dinossauro lá pra coletar pedra, ia dar muuuto metal. Nossa, eu coloquei meu carno pra brigar com a galinha aqui, velho. Não sei se é mais a dor ou não. Com a galinha não. Ele não aguenta, ele não aguenta. Não, você vai matar ele, velho. Não, matou, matou. Ai, caralho, que bom. Ah, moleque. Ele matou e ele ficou com um pinguinho de vida. Fica parado aí, cura ele. Nossa. Meu Deus. Você deu sorte? Você viu o nível que era essa galinha aí? Não, não vi. Bom, só esse tempinho aqui matando esses dodôs, eu tô com 166 de couro, velho. Mas ó, vamos ver o couro que tá aqui ó, matei a galinha. Ele tá com o quê? 90 de couro. Mano, vocês só tão coletando... Não, ele tá com 290 de couro. Meu Deus, já tá quase fazendo duas células. Vocês tão coletando couro, matando bicho? Sim, ele tá pegando couro, ele tá pegando carne. Eu vou levar o catra, eu vou levar o catra pra ir e vocês pedem pra ele seguir. Que aí eu vou pegando pedra enquanto vocês fazem isso. E aí ele ajuda os bichos a matarem o... Não, mas você não quer... Usa ele pra carregar as pedras, caralho. Tem alguma coisa que rila o macaco nesse jogo, cê sabe? É, não sei. Não sei. Porra, então. Ah, deve ter, mano. Não faço mais remoto ideia. Tente usar item remoto dentro dele, a carne. Vê se não ajuda. Vamos ver. Ah, sim, o dinossauro ajuda. Se você usar ele, ajuda sim. Ah, eu tô dando carne pra ele aqui agora. Que nem um louco. Então, vê se aumenta. A gente tá falando de nós, tá ligado? Alguma coisa pra rilar instantaneamente. Aí eu já não sei. Ah, o mais pra frente deve ter, né? Olha lá, a vida vai subir no combo. Que nem louca. Como tem carne pra cacete, já que ele tá matando os bichos. É, então. E carne ele vai farmar muito, mano. É um bagulho que a gente não precisa se preocupar. Mais pra frente deve ter uns remédios, mano. Tem micro-ondas, tem... Tem ar-condicionado. Ar-condicionado foi... Não vai ter remédio. Ar-condicionado foi muito desnecessário, né? A metal DM. O dano aqui dele. Nossa, quase que a galinha matou o carro, mano. Ia ficar muito triste. O primeiro combate épico dos bichos... É, não. Isso é louco. Eu vou jogar seito. Será que dá pra voar nessa galinha mutante, caras? Não, essa galinha... A galinha não voa, né? Essa aí também não é diferente, não. Ah, e tem outra galinha aqui. Nem a pau que eu... Não, não. Vai embora, Pedro. Vai embora, Pedro. Não tem essa porra, não. Mais 22 de metal. Eu tô enfrentando só os bichos malakueca aqui, velho. Não vou enfrentar nenhum bicho mais forte, não. Pega aí. Vai, carna, vai, carna, vai, carna, vai, carna, vai, carna, vai, carna. Boa, garoto. Pode devorar essa... Essa presa é sua, garoto. Que coisa bonita, velho. Boa, carna. Os caras tão coletando couro pra fazer as celas pra gente montar no carna. E eu tô continuando na função do metal, que a gente vai precisar de muito metal. É verdade, metal pra você também. Muito, é por isso que eu já continuo coletando aqui. Oh, que dó dos dodôs, velho. O dodô dá muita dó, mano. Eu dou um tapinha nele, aí ele vai pro lado assim, meio zonzo. Aí o carna vem e come o bicho como se ele não fosse nada. Tá, mas se ela não solta a pila, eu tô batendo com a... com a crossbow, né? No dodô, se eu bater com a crossbow, eu mato, porra. É verdade. Tem isso também. Os outros dinossauros do crossbow. É que eu... puxo. 30 de metal. Oh, será que ele aguenta um Triceratops? Nível 2? Aguenta, aguenta. Triceratops, com certeza. Se ele aguento a... Mano, é da hora. Que ele vai que nem um louco. Ele vai que nem um louco, mano. Acho que eu saio lá na pedra, né? Ai! Pedra, maluco. Você tem noção? O ser humano é um lixo. Nossa, tem um Brontossauro aqui que tá muito miado. Muito miado. Eu vou lá só pra finalizar ele. Tenta apagar ele, mano. Apaga ele e seu carna finaliza. Com as flechas de dardo lá. Nossa Senhora, velho. É muito da hora, mano. Ele vai muito na fúria, brother. Se dá o tiro, ele sai correndo. Tá, 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 tá. Matou. Picanha matou. Picanha matou o Brontossauro gigante. Nossa, imagina. Daqui a pouco começa, filhão. Se o carna já tá desse jeito. Eu tô com 450... Nossa, tem muito Prime Mid aqui. Tô com 450, ô Pató. Eu tô com 200 de couro aqui. Ah, não. Tô com 477 de couro. Quantas precisa pro total das três selas? Já tinha uma, né? Falta 700 de couro. É isso? Acho que já tem. Ai, ai. Vai, vai, vai. Passando. Ih, acabou a minha... Flecha? Cara, eu investi tanto em peso que eu acho que eu tô conseguindo carregar mais peso que o carna, velho. Ih, será que o carna ficou pesado? Então, eu acho que já tem pra gente fazer duas selas, hein, Patife? E aí, vamos montá-la nos carna, mano? Vamos, vamos, vamos. É que o meu carna, eu acho que eu tô com um pouco de medo dele ter bugado, velho. Quebra a pedra ou qualquer coisa que tiver bugado. Correndo. Aonde que ele bugou? Em cima de uma pedra, mas eu não sei se essa quebra não. Deixa eu ver se ele... É, peso tá tranquilo. Ué, carna, por que você parou aqui, querido? Você pode me seguir. Vem, vambora. Qualquer coisa, a gente constrói a cela, eu pego ele ali também. Mas ele bugou mesmo. Ah, mas dá pra quebrar. Já era. Ih, caralho, fodeu. Ih, mano, ferrou muito. Eu quebrei a pedra que ele tava bugado e agora ele tá voando. Mas a pedra dava pra alcançar ele. Ah, mas ele já dá. O meu carno tá voando. Ah, não, beleza. O primeiro carno que voa... Você só vê aqui, garota. Na melhor série de Ark do Brasil. O meu carno tá voando mesmo, gente. O meu carno voa sem mod. Chora, haters. O carno comendo os bichos, é muito maneiro. Puta, que merda. Vem cá, bichão. Essa eu não posso quebrar, porque se eu quebrar essa, afundeu, velho. Tá, tô voltando aqui pra casa já com uma porrada de couro. Vem, vem pra cá pra eu fazer as celas. Então, eu não consigo voltar porque o meu couro tá dentro do meu carno e eu não consigo pegar o meu couro, mano. Deixa eu ver, senhor. Ah, eu faço uma cela e levo até aí primeiro, então. Beleza. Ah, eu busco lá. Vem aqui, ô Pedrinho. Peraí, deixa eu colocar... Onde? O outro carno. Eu tô na base aqui, aí eu volto pra buscar o couro pro passaralho. Tô aqui. Será que eu consegui acessar, mas eu não vou largar ele aqui, não. Pede pro Alcatra te seguir aqui, ô Pedro. Aqui, ó. Porque senão ele vai me seguir quando eu for buscar lá o couro pro patife. Tá bom. Aperta a T aí pra ele te seguir. É a T? T, isso. Foi pra você? Ah, foi. Aparece lá que ele tá te seguindo. Usando com o picanha. Será que se eu der um soco nele, ele vai ficar puto? Onde é que você tá, o Patoff? Qual parte dele você tá? Então, é só ir seguindo a praia da Ilha de Pedra, pra direita. Que você me acha. Eu tô bem lá pro canto, né? Vem pra esquerda. Calma aí. Atravessando pra direita. Aliás, deixa o mar na sua direita, sabe? Sim, ele tá na minha direita. Então, deixa o mar na sua direita e vem andando pela praia que você vai chegar em mim. É quando sai da Ilha de Pedra e vira uma florestinha. Deixa eu ver se eu tô muito longe. Ah, já sei onde você tá. Na curvinha ali. Na curvinha, né? É. Então, pera aí que eu tô chegando. Parar a minha crossbow aqui, show. Ah, eu tô vendo você vindo voando aqui. E vamos lá. Vamos fazer aqui. Saddles. Agora, cadê? Olha a minha voando. Poro. Olha isso, que bugado, velho. Tá muito bugado, meu. Calma aí. Você tentou assoviar pra ele? Já, já. Não desbuga? Não desbuga, não. Você colocasse ela. Dá pra pular daqui e pegar os itens dentro dele, pelo menos. Deixa eu ver. Nossa, eu peguei muita Prime Meat aqui também. Pera que vai estragar tudo. Acessário inventário. Ó, você conseguiu? Olha o que tem de carne, maluco. Consegui. A carne eu vou deixar. Só leva a queratina e o couro, né? É, a queratina ele tem. Acho que se ele tiver, pega. Mas é o couro. Ele matou, ele matou. Deve ter matado o tartaruga. Tartaruga, matou, matou. É, por isso. Foi por isso. Pronto, já peguei. Já? Ó, eu tô colocando a porrada de Prime Meat dentro da geladeira. Não vai durar muito, mas... Não, ele travou. Ele não tá nem me seguindo, velho. Será que não dá pra bater nele com o piteiro, não? Não, eu tô com medo de bater nele e ficar putaço. Não, não, não. Não ataque. Só empurrar mesmo. Tipo, um em cima do outro. Não sei. Deixa eu só deixar o couro aqui pro Fredo. Aí, ó, desbuguei, desbuguei. Eu dei um soco nele e desbugou. Vambora, então. Tá, eu não sei desse jogo que você consegue desbugar um dinossauro dando um murro na cara. É, foi exatamente o que eu fiz. Ah, mas ele tá muito bugado ainda. Ah, já deu pra fazer duas células aqui. Daqui a pouco, quando o couro tem estrogênio vai dar... Já tem mais 200 de couro aqui, o Fredo. Dá pra fazer a terceira já, então. Show. Tá aqui no inventário aqui do... Do passarinho-assauro. Ah, porra, mas eu dei o tapa nele mesmo. Aí. Bom, vambora. Não, aqui tem oito. Não, tem duzentos. Tem oito. Será que eu deixei no meu inventário? Tá no seu inventário. Ah, eu deixei no meu. Deixei no meu. Passa pro do bicho, hein. Acabei de passar. Aí. Pode pegar. Peguei. Tem queratina também, coloquei aqui. Já dá pra fazer os três aqui, vamos ver. Fibra, fibra, couro, couro, fibra. Mano, ele é rápido, né, velho? O carne é rápido, mano. Que bicho sensacional. A terceira tá faltando... Puta, tá faltando sessenta de couro. Nossa, muito pouquinho, velho. Pô, eu tô aqui, eu pego isso aí, eu finalizo. Segura aí. É, porque o Patif conseguiu desbugar ele agora. Aí eu desbuguei o bicho, tá tranquilo. Pô, sai, eu já dei um level up fazendo essas células. Olha o que a gente tem de Silex. Eita, porra. É, é pouca coisa. É verdade que o pessoal não viu, né? Pra que que usa isso? A gente usa pra fazer tanto Spark, não sei o que lá, né? Quanto o... É o fósforo, né? Que chama. Olha esse estoque aqui, pessoal. É. A gente fez uns estoques aqui, porque tava muita coisa. A gente fez um estoque aqui de Flint, de Silica. E aqui, ó. Mais coisa pra cacete. A gente tem pedra, madeira. Então, pra quando a gente precisar de recurso, a gente vai ficar farmando. A gente tem aqui já. É, aliás, a próxima meta aí é a base de pedra, né? É a base de pedra, exatamente. Hoje eu tô quase voltando com carne e com 60 coro que precisa. Tem um estilo aqui de 60, é um pouco mais de 60, tá pra gente? Então, exatamente... Então, exatamente 40... É preciso de 100 coros, né? Tá. Vamos lá achar o Patoff. Você tá perto de onde você tá, Patoff? Eu continuei andando na beira da praia. Mas pra direção da floresta ou pra direção da nossa praia? Pra direção da floresta. É só que aí eu fui dando a volta, eu fui mantendo o mar à minha direita. E... Você vai... Pô, acho que agora foi. Deixa eu ver se foi. Tá parado aqui. Isso. Ah, eu tô com... 86 de coro, mano. Eu tô voltando aí. Aqui, ó, macaco. Você me viu já. Ah, mas você chegou numa rocha aqui. Agora que eu vi. Ah. Eu vou ter que dar a volta. Acho que dando a volta nadando. Eu caio lá, né? Mano, deve ser muito maneiro derrubar tudo aqui em cima e fazer uma base aqui, né? Porra, uma base alta, né? Dá pra ver tudo. Não, e fica muito show, porque dá pra ver ele de pedra inteira, cara. Muito da hora. Ih, acho que eu não vou conseguir nadar tudo isso, não. Vou estar andando mesmo. É, vai ser como vou. Então eu vou pegar mais umas tartarugas aqui perto da base. E aí acho que já dá. Beleza. Eu vou acompanhar o Patife aqui, ó. Porque talvez a gente consiga fazer um cocosaço nele aqui com a passarinha saura. Se esse bicho cagar aqui, mano, vai ser um headshot só em você, filho. Porra, que cagada de pomba da sorte, ô Patife. Imagina a cagada de um bagulho desse aqui, mano. Porra, gastorte por um ano. Mano, o gazilionário. No dia seguinte você tá andando de Lamborghini Murciélago, velho. Ficou os dentes de ouro já. Porra, lógico, velho. Você vai ganhar 10 vezes na Mega Sim. Foda ver se eu fedor tirar o cheiro dessa merda aí. Se eu fui limpar o cocô do meu cachorro lá e já fiquei traumatizado, imagina um cocô de pterodátilo. O toque vai ser tenso. O toque vai ser complicado. Aquele bronto ali na direita, macaco. Pô, daqui a pouco a gente vai poder pegar um bronto também, né? Eu tô louco pra pegar um bronto, mano. O negócio do bronto é que leva muito tempo. Acho justo. Qual que é aquele dinossauro que dá pra construir uma mini base em cima dele? É o Mega... Não é o Mega... Não é o Giganto? Giganto, o Gigantossauro. É o Gigantossauro. Mas dá pra construir uma base em cima do dinossauro, sério? Em cima... Cara, é animal, velho. É animal. Vamos lá com o Patoffi. Daqui a pouco chega no ponto ali que dá pra atravessar. Já que é isso aqui? Ah, é aí que eu peguei aquele perigaminho lá, o Patoffi. Ah, tá aqui. Vem aqui no meio da coluninha pra você pegar também. Ah, tá aqui, ó. Que é o Peixe Dente de Sabre, alguma coisa assim. Deixa eu ver. É o Salmão Dente de Sabre, olha aí, rapaz. Exatamente, Salmão Dente de Sabre. Caralho, o bicho é cruelsíssimo, velho. Que o Pedro confundiu com um tigre porque ele faltou nas aulas de Biologia. Exatamente. Eu tenho aula de literatura que eu não consegui ler o negócio. Eu já tô com 95 de couro. Vamos lá, vamos lá? Tô indo aí, tô indo aí. Ah, só vamos. Quero andar de carno, mano. Pera aí que o carno tá bugadíssimo aqui. Taxi carno aí da vida. E depois, pessoal, aguardem. Em breve vocês vão ver o Uber do Arco. Pois é, mano. Esse bicho me irritou. Não vou nem falar nada desse Uber porque esse aí me deu nos nervos. Ah, mas a gente vai pegar. Vai ser mais gostoso ainda de dar uns socos na casa. Parecia até taxista, né? Não é, Pati? Não é? Puta que pariu. Aqui é o Pati F. O que o seu dinossauro tá atacando aí, mano? Um dodô. Caralho, olha o bicho putaço com um dodô. Parece uma baratinha no chão. Com um periquitinho no chão. Puto, tá puto. Parece que ele tá brigando, mano. Vou colocar os carros contra as baratinhas aí. Uma porrada. Ah, é verdade. Esse vai ficar, mano, muito easy de pegar kitina. Quando a gente vai numa região de baratinha. Cara, eu tô gastando flecha em dodô. Tô muito agressivo aqui, moleque. Tô aqui como? Como? Fazendo até que ser a cela do cargo. Eita porra, eu tô chegando, velho. Faltou um poro. Tá aqui, ó. Tô chegando com 100. Nossa, por um é mancada demais, né? Faltou um poro aqui, né? Ó, a Alcatra tá com um coraçãozinho aqui, ó, mano. Eu acho que ela tá sendo sarrada ou sarrando. Deixa eu ver se ela é macha ou fêmea. LFM, a Alcatra tá sendo sarrada. Ah, o Picanha tá dando aquela sarrada. Alguém tá comendo a Alcatra. Não, mano, o Picanha tá dando uma sarrada nesses espetos de madeira, ó. É verdade, ó. Eita porra. O que que é essa aqui, mano? Deve tá coçando o saco. O bicho é tão hardcore que ele coça o saco no bagulho. Deve tá coçando o saco, com certeza. Vem, Maminha. Maminha tá vindo, Pedrinho. Cheia de couro pra você. Bora. Maminha aqui, Maminha. Vai se machucar aí, idiota. É, se eu te falar que não precisa. Chegou. Deu. Deu. Achei um couro aqui. Não, então tá bom. É bom que eu pego o couro e já vou colocando lá na... É, mete aqui na mesa. Mano, ela tem muita carne. Ela, tipo, tem muita carne. Cadê? Eu quero ver a cela nesse bicho aí, mano. Eu quero andar de... Eu quero andar... Pô, cara, eu queria muito ter um dinossauro bem maior que o Carno pra poder chamar ele de filho da Putossauro, cara. Sério, é uma coisa que eu preciso de mim. Só o T-Rex é maior que o Carno. Então, o T-Rex vai ser o filho da Putossauro, o Carno. O Carno é o Baby T-Rex. Cadê? Põe a cela aí, Pedrito? Tá tudo aqui comigo. Bom, o meu está pronto. Vai, Pedrito. Eu já até tirei o Age of D aqui pra poder tirar umas screenshots bonitas, bonitas, vistosas. Eita porra! Eita porra! E aqui, ó. Ó. Meu Deus. Como? Esteladíssimo. Caralho. Meu Deus. Esteladíssimo. Eu quero ir. Eu quero pegar uma... Estil frame disso aqui, mano. Ah, caralho. Essa thumbnail vai ficar muito bonita. Estamos montados num fucking Carno, brother. Meu Deus do céu. Espera aí que eu vou até mostrar uma vista aérea aqui do bagulho, porque esse bicho é gigantinho. Estamos com. Esse bicho é grande, velho. Puta vida, mano. A gente está em cima de uma porra de um bicho. Meu Deus, que jogo legal. Parece o... Como é que é o Woody, tá ligado? O andando no dinossauro aqui de cima, mano. O boneco mó pequenininho, tá ligado? Do Toy Story. Sim. Ai, ai. Puxa, pezinho. Cadê a outra cela? Caralho, olha esse clã, viado. Cadê a outra cela? Tá lá, já tá no bicho. Já tá no bicho? Então peraí que eu vou subir aqui também. Ah, mano. Peraí que eu não estava na... Nossa. Nossa, olha o tamanho dessa porra, velho. Eu não estava na câmera cinematográfica, não, velho. Agora eu estou aqui. Vai ficar mais bonito ainda. Ô, por que o meu bicho não está andando? Fala pra mim. Me conta. Ele não está pesado, não? Ou você não está pesado? Deixa eu ver se ele está com um gazilhão de coisas. Ah. Mano, que cena maravilhosa. Como eu esperei a minha vida inteira para fazer um negócio desse. Eu vou jogar silix no chão, cara. A gente está pegando muito silix. Tem dois armários cheios. Não vai usar nunca. Nossa, ainda pegamos esse pôr do sol maravilhoso. Vulgo a hora mágica da fotografia. Caraca. Como? 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 Esse é o print screen mais bonito que eu já tirei. Mano, B10 pra caralho. É, eu peguei uma print aqui também. É animal demais, velho. Que fantástico, galera. Esse jogo é muito bonito, cara. Puta, que falado esse jogo, cara. É muito bonito. O cara não só é lento? Vamos passar a corrida de carno? Vamos, vamos, vamos. Ah, o meu está cheio. É porque eu estou muito pesado. Espera aí, deixa eu tirar minhas paradas. Por isso que coloca a ponta de partida. Ah, mas está muito escuro no vídeo. É, não. Pô, então o pessoal vai ter que esperar até o próximo vídeo. Próximo vídeo. Corrida de cara. Está tudo bem. O pessoal já vai ficar ansioso, já vai tacar o dedo no like. Vai bater todas as metas de likes. 20 mil likes no vídeo de cada um. É nóis, manos. Que coisa bonita. Beijo. Fui. Sensacional. Beijo. Tchau.